Paz e bem meu amigo, paz e bem minha amiga, esta é uma iniciativa conjunta da TV Sudoeste, de Pato Branco no Paraná, da nossa Web TV Franciscanos e do programa de rádio Sala Franciscana, que tem como objetivo levar a você uma reflexão sobre os mistérios que celebramos na Semana Santa. E hoje quem vai nos ajudar, olha só, é o Frei Felipinho, está aqui conosco para conversarmos especificamente sobre a Quinta-feira Santa. Paz e bem Frei Felipinho. Paz e bem para você, paz e bem para você, meu irmão, minha irmã, Deus te ama, Jesus te ama, você é precioso aos olhos de Deus, beleza. Sr. Felipinho, quais são os principais mistérios celebrados na Quinta-feira Santa? Ah, os principais mistérios da Quinta-feira Santa, primeiramente, Eucaristia, Eucaristia como... O que aconteceu na Sexta-feira Santa, aquela entrega de Jesus totalmente ao Pai, dando ao Pai toda a honra, toda a glória, aquilo que acontece na Sexta-feira Santa, ele realiza na Quinta-feira Santa em forma de refeição. Olha que beleza. Mais ainda, isto para Mateus, Marcos, Lucas, Quinta-feira Santa, o mistério da Eucaristia, isto é meu pão, não, esse pão é o meu corpo, esse cálice é o cálice do meu sangue. Sr. João G. é diferente. Ele vê tudo isso, amor, tudo isso é amor, então ele vê tudo isso assim em forma de lava-pés. Jesus lavando os pés dos seus discípulos, num trabalho simples de escravo, escravo a serviço para que os outros sejam felizes. Isso são os dois mistérios da Quinta-feira Santa. E também é um importante mandamento do amor, o novo mandamento que Jesus entrega a seus discípulos. Não só em palavras, Jesus faz esse novo mandamento em forma de ato, de lavar os pés dos seus discípulos, e vai dizer, amar do jeito que eu amei, que coisa mais linda. E São Paulo vai dizer que na Eucaristia, você comungando, ou nós comungando, nós muitos comungando, formamos um só corpo. E assim, você e Cristo tem uma coisa só na sua comunhão. Se Cristo é amor, você na Eucaristia é amor também. Agora, comungar e não amar, não tem nem sentido. Frei, e a celebração termina com a proposta de uma vigília silenciosa até a Sexta-feira Santa. Qual é o significado desta vigília em silêncio? Contemplação. Na contemplação, o pensamento acalma, adormece, as palavras emudecem. É um estar, estar sintonizado no amor de Jesus, sintonizado na entrega de Jesus ao Pai, do amor de Jesus a Deus. Então, isso é um silêncio de contemplação, viver interiormente o que aconteceu há dois mil anos atrás. Este é o Frei Filipinho, que nos está ajudando, está nos ajudando na reflexão sobre os mistérios celebrados na Quinta-feira Santa. Frei Filipinho, e quais são as mensagens de vida, de esperança, que a celebração da Quinta-feira Santa trazem para os cristãos dos dias de hoje? Olha, se faz uma pergunta difícil que eu não sei responder. Mas a palavra de Deus sabe, a mensagem, que coisa mais linda, é São João capítulo 10. O cálice de bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo, pois participamos todos do único pão. A mensagem, nós todos comungando, somos um só corpo. Nós todos comungamos, somos um só Cristo. Nós todos comungando, fazemos um mundo totalmente feliz, um mundo lindo de amor. E tudo isso está na palavra de Jesus. Olha que lindeza. Jesus fala do amor. Eu lhes deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. Quando você ama, você tem paz. Quando você ama, você transmite paz. Amai-vos como eu vos amei. Meu irmão, minha irmã, você quer coisa melhor do que isto? Feliz de nós que temos uma fé de encontrar esta beleza na Semana Santa. Muito obrigado, Frei Filipinho. Muito obrigado a você. Hoje, então, neste interessante bate-papo sobre os mistérios que celebramos na Quinta-feira Santa. Um grande abraço. Paz e bem. Paz e bem também para você aí. Foi a procura de amor para viver em liberdade. Música Legenda Adriana Zanotto